Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, nessa noite, nós queremos ver a Tua face, nós queremos ver a Tua glória, queremos mais de Ti, queremos ver o Teu milagre, Senhor. Preciso tanto de uma chance, sei que o chão não é o meu lugar, estou cansado desta escuridão. É por isso que eu te espero, é por isso que eu te clamo, Filho de Davi. Clame pelo Filho de Davi nessa noite, Ele está aqui para te atender e te ouvir, meu amado. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé, quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Vou querer tanto receber a cura, o milagre, eu quero ver, gritarei o Seu nome com muita fé, e Ele me atenderá, me colocará de pé. Abra, abra os meus olhos, da minha visão, eu preciso ver, eu quero ver, aquele que faz o milagre. Abra, abra os meus olhos, da minha visão, eu preciso ver, eu quero ver, aquele que faz o milagre. Toca, toca, toca em meus olhos, abra os meus olhos, quero olhar em Sua face, esse é o meu sonho, ver a Tua glória, ver a Tua glória, esse é o meu sonho. Atenda-me, atenda-me, atende o clamor do Teu povo nessa noite, Senhor, nós queremos ver milagres, restauração, curas. Atende, Senhor, filho de Davi, tenhas compaixão dEle, eu preciso ver, Senhor. Abra, abra os meus olhos, da minha visão, eu preciso ver, eu quero ver, aquele que faz o milagre. Abra, abra, abra os meus olhos, da minha visão, eu preciso ver, eu quero ver, aquele que faz o milagre. Abra, abra os meus olhos, da minha visão, eu preciso ver, eu quero ver, esta é a minha chance. Atena-me, Senhor, esta é a minha chance. Atena-me, Senhor, esta é a minha chance. Atena-me, Senhor, esta é a minha chance.